Conversa com o meu povo Quem é o culpado? As primeiras páginas da Bíblia relatam de forma ao mesmo tempo realista e poética a situação humana inclusive os dramas vividos por todas as gerações que se sucederiam Lá dentro do nosso coração existe o terrível drama do pecado a possibilidade de dizer não ao projeto de amor desenhado por Deus quando por amor e para o amor nos criou Adão e Eva refletem o que todos podemos viver quando o mistério da liberdade se apresenta inquietante e provocante chamado a própria responsabilidade Adão joga a culpa da desobediência sobre Eva e esta a atribui a serpente Alguém jocosamente já disse que a serpente já disse que a serpente olhando para trás acabou ficando com todo o peso por não encontrar ninguém para acusar Sabemos que a serpente Sabemos que não foi assim pois a figura da serpente aponta para a ação do maligno que continuamente provoca com a tentação todos os seres humanos Entretanto Entretanto Fica o desafio da liberdade e da responsabilidade Não é fácil assumir o que fazemos de errado E o que chamamos de arrependimento É em nossa vida Uma das atitudes mais corajosas e libertadoras Ainda que marcada pela dor E a dor purifica Pois abre o coração para acolher o perdão Coisa divina Ao nos apresentarmos diante do Senhor Com o coração contrito e humilhado Muitas vezes e sempre seremos acolhidos Por aquele que não se cansa de perdoar Só que a porta da contrição É o espaço estreito Por onde quer passar o amor de Deus Para abrir novos E inimagináveis horizontes A nossa realização nesta vida E a felicidade eterna Diante de Jesus se apresentavam continuamente Grupos diversos de pessoas A multidão que o cerca é tamanha Que diz o Evangelho Nem sempre tinham tempo para comer É o primeiro e maior dos grupos Do qual emergem pouco a pouco Os que foram chamados de discípulos Um terceiro grupo é formado por parentes de Jesus Um outro por mestres da lei E gente que vivia em Jerusalém Os parentes e o pessoal das rodas importantes de Jerusalém São vistos no Evangelho de São Marcos Como adversários Que se contrapõem continuamente a Jesus Os parentes acham Que ele está fora de si E os outros Pior ainda Atribuem a Satanás o bem que é feito pelo Senhor E Jesus desmascara com firmeza As acusações que lhes são feitas Ainda bem que suas palavras anunciam Que o reino de Satanás não sobrevive Pois está dividido e será destruído A insistência dos que acusam Jesus O leva a identificar a nosso favor O que significa o pecado contra o Espírito Santo Fundamentalmente O não reconhecimento Do Senhor e Salvador Sabemos com São Paulo Que ninguém pode chamá-lo Autenticamente de Senhor A não ser pela ação do Espírito Santo Trata-se, pois De tomar uma decisão séria Que muda toda a vida da pessoa Este mesmo apóstolo Fez a experiência da conversão Que significa Aceitar a responsabilidade pelos próprios pecados Submeter-se ao Senhorio de Jesus Cristo E abrir-se A maravilhosa liberdade dos filhos de Deus Diz de forma muito autêntica São Paulo É digna de fé E de ser acolhida por todos esta palavra Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Vejam o que ele diz Dos quais eu sou o primeiro Mas alcancei misericórdia Para que em mim O primeiro dos pecadores Jesus Cristo mostrasse Toda a sua paciência Fazendo de mim um exemplo Para todos os que crerão nele Em vista da vida eterna E Deus não fez pouca coisa Diz São Paulo Eu sou o menor dos apóstolos Nem mereço o nome de apóstolo Pois eu persegui a igreja de Deus Sabemos que Paulo esteve presente lá No martírio de Estevão Com o qual concordava Ou que respirava ameaças De morte Contra os discípulos do Senhor Parece que Deus tem o fraco gosto De escolher os que são piores E assim Sua obra de misericórdia Fica mais patente Antes Jesus tinha escolhido Simão A quem Jesus chamou de Pedro Uma rocha tão limitada Que a grandeza do amor de Deus Se mostrou infinita Ele experimentou a grandeza Do arrependimento libertador O Senhor se voltou E olhou para Pedro E Pedro lembrou-se da palavra Que o Senhor lhe tinha dito Hoje antes que o galo cante Três vezes me negarás Então Pedro saiu do pátio E pôs-se a chorar Amargamente Lágrimas que abriram Seu coração ao Senhor A quem declarou Três vezes seu amor Depois de ter negado Três vezes E fez essa declaração Na confirmação De sua vocação Após a ressurreição Querido irmão Querido irmão Querida irmã A história se repete Com lances cada vez mais provocantes Quando chega perto de nós E perto das nossas aventuras pessoais Marcadas por quedas e reerguimentos Vividos há centenas de vezes Os santos Retratados na A geografia eclesiástica Com laços tão belos Foram homens e mulheres Resgatados do pecado Escolhidos Também de famílias Com currículo Nem sempre admirável Quer dizer que Todos cabem no reino de Deus E em sua igreja Culpados e inocentes Justos e injustos Todos os que se abrirem A verdade do evangelho Que passa necessariamente Pelo reconhecimento Da própria pequenez A altivez orgulhosa É o único impedimento Quem já visitou Belém de Judá Passou pela Basílica da Natividade Inclinando-se necessariamente Para penetrar naquele lugar santo Gesto que se tornou um ícone Das virtudes necessárias Ao acolhimento da salvação Que vem de Deus Mas sabemos o quanto custa Na hora da verdade Reconhecernos frágeis Culpados e necessitados de perdão Há um nó a ser desatado Que se chama confissão O orgulho pode levar-nos A não aceitar a beleza Do sacramento da reconciliação Que nos convida A abrir o coração Justamente diante de um homem O confessor Também ele carente de perdão Há até pessoas Que se gabam De terem se confessado Apenas No tempo da primeira comunhão É uma pena Ver o quanto perdem E quanto buscam subterfúgios Para se confessarem Algumas delas até com um copo de bebida Outras drogas mais pesadas Infelizmente Com frequência Vemos vidas Desrespeitadas e expostas em público Sem o respeito Que só o sigilo sacramental Garante Além do fato de a confissão Sempre se concluir com a sentença Da absolvição Voltando ao evangelho de São Marcos Ao final do episódio Comparece uma pessoa Maria A mãe de Jesus E ela se aplica De forma completa O elogio de Jesus Quem é minha mãe Quem são meus irmãos E passando o olhar Sobre os que estavam sentados Ao seu redor Disse Eis minha mãe E meus irmãos Quem faz a vontade de Deus Esse é meu irmão Minha irmã E minha mãe Sabemos Que foi preservada Do pecado Justamente Pelos méritos Do seu filho E nela se realizou A profecia Do livro Do Gênesis Que ouviremos amanhã Na Santa Missa Porém Inimizade entre ti E a mulher Entre a tua descendência E a dela No entanto Esta Maria Fez-se pequena Para que os pecadores Que somos nós Encontremos um modelo Para entrar Na plena comunhão Com Deus Bastam duas expressões De Nossa Senhora Eis a escrava Do Senhor A outra Olhou para a humildade De sua serva Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta E a sua serva E a sua serva E a sua serva Terceiro E E Obrigado.